Para quem não faz parte da nossa comunidade, não fute que Sabatês está toda na nossa agenda. Sabatês, Sabatês com dois beijos, Sabatês com dois beijos, Sabatês com dois beijos. Inclusão de Itaco, foda. Sabatês com dois beijos. Sabatês com dois beijos. Sabatês com dois beijos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!